E a primeiro julgamento do Tribunal Judicial, primeira instância dele, Rona Uluk Sassin, Jorge Fernando de Jesus Suárez, a nessa matéria de Nhalin, tamassassin atuviazem para o estrangeiro. Afem julgamento do defensor público, está aqui, Guterres Ateten, o Tribunal decidiu Rona Uluk Sassin, Jorge Fernando, onde evita provasir a belé Lacon. Está aqui, Moça informa, durante o julgamento, o Sassin declara, no momento em que a gente acompanha a matéria de José Bernardo para prestar declaração à polícia, mas se refira a matéria de condição de aquela. O Sassin, o Departamento, o Sassin, o Departamento, o Sassin, o Departamento, depois da polícia, quando a gente fica tirado, quando a filha falha mais, a filha falha nenhuma, a gente acompanha a matéria. E se a gente não acontece, a gente declara, não é latente. Afem, Rona Sassin, Jorge, Tribunal Adiafale, julgamento, refere-se a fulano de outubro onde Rona arguido na entolo mudar membro polícia. João Carlos Dilma Suzeite, Ziamen.